Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Graduada em jornalismo, com especialização em marketing de imagem e construção de discurso, ela é casada e mãe de três filhos. Jornalista atuante, com passagens por jornais e emissoras de rádio, já recebeu nove importantes premiações na área da comunicação. Professora universitária e escritora, tem crônicas e livros publicados. Defensora das causas humanitárias, ela fundou em Toledo uma ONG, uma organização não governamental que se dedica a acolher estrangeiros, migrantes e refugiados que chegam ao Brasil forçados a deixar seus países por motivo de guerras ou desastres naturais e até perseguições religiosas. Tenho o enorme prazer de entrevistar no Jogo Aberto de hoje a presidente da Embaixada Solidária, Edna Nunes. Boa noite, Edna. Obrigado por atender o meu convite e estar aqui com a gente. Boa noite, Caio. É uma honra estar aqui. A gente tem acompanhado o seu trabalho e hoje trazer especialmente a Embaixada Solidária para que a gente possa bater esse papo e entender um pouquinho mais desse processo migratório que a gente vive neste exato momento em todo o mundo. No calor dos acontecimentos. É o calor dos acontecimentos. É dinâmico o processo e dia a dia nós vamos acompanhando todas essas mudanças. Edna, nos conte um pouco de sua história de vida que pelo que eu já pude ver explica bastante as escolhas que você fez. Pois é. Você tem razão. Esse processo, como começou, é muito recente. Eu estou escrevendo agora um livro mais recente chamado A Dor Francesa e eu já estava lá no capítulo 32, quando na hora de fazer a biografia eu me pergunto de onde vem o meu interesse pelo mundo, né? E aí eu descobri que isso vem há muito tempo. O meu pai, o meu pai mineiro, analfabeto, que veio de Minas Gerais para auxiliar na construção da hidrelétrica de Itaipu. Era um barrageiro. Um barrageiro. Ontem eu estive, aliás, essa semana eu estive lá e pude visitar, inclusive, a hospedagem preservada aqui da nossa região. Mas por que eu conto isso? Não tínhamos televisão em casa naquela época. Em meados de 85, 86, o papai ouvia a televisão pelo rádio Terceira Faixa. E ele tinha um interesse pelas guerras porque ele tinha medo de ser convocado a qualquer momento. Acho que é uma geração de homens que passou por isso, né? Ele era reservista. Então ele tinha a carteira de reserva... Geração pós-guerra, né? Pós-guerra. Então o papai achava que a qualquer momento que estourasse uma guerra, ele seria convocado. E, Caio, eu lembro de muito criança, antes de ser alfabetizada, ficar traumatizada com a situação de um míssel caiu aqui, o outro caiu lá. O que eu nunca imaginei na minha vida é que eu fosse receber aquela geração de pessoas, outra geração vítima dos mesmos conflitos mundiais, vítima de outros conflitos mundiais. Então, não encarar, não evidentemente, planetários, porém localizados. Localizados. Mas guerras, né? Conflitos médicos. Mas guerras e se a gente for encarar a proporcionalidade dessa violência, dessa perda e seguição, aí nós enfrentamos outros países que são refugiados por causa do processo de corrupção, outros países por fome, por desastres naturais. E aí eu percebo que essa minha história começou lá atrás. Aí, em 2014, ela teve um novo desdobramento, eu trabalhava em Cascavel, morava em Toledo, e eu pegava o ônibus metropolitano e junto comigo vinha as haitianas trançar o cabelo em Cascavel, trabalhar por aqui. E o jornalista é pouco curioso, o francês e o crioulo me chamou a atenção. Eu falei, agora é que eu vou aprender francês dentro desse ônibus. Olha, o francês eu não aprendi completamente, mas mudou a minha vida a partir daquela amizade e comecei com duas ou três mulheres, na outra semana já eram 30, 40, 60, nós chegamos ao universo de 1.200 mulheres atendidas. Eu não trabalho exclusivamente com mulheres, mas a mulher se torna mais frágil no processo migratório forçado por causa dos filhos, da empregabilidade. E hoje nós temos a marca de mais de 5 mil refugiados atendidos aqui na região oeste do estado do Paraná. Era para ser um negócio, sabe aquela boa ação de fim de semana? Acabou tomando a minha vida, a minha história. Se envolveu completamente. Exatamente. Agora, Edna, antes de falarmos mais da Embaixada Solidária, foi você também que alfabetizou seus pais, né? Foi. Imagino que foi uma experiência gratificante, com certeza. Foi maravilhosa, porque o meu pai estava, ele só não sabia escrever, mas ele estava à frente do tempo dele. Porque quando ele olha para uma menina na década de 80 e diz, não, nada de lavar louça de nada, você vai para a universidade. Quando a minha mãe, descendente de indígenas, olha e diz, não, espera aí, você é mais útil lá fora do que dentro de casa. Então, junta tudo que a gente tem, vende, faz o que tiver, mas você vai estudar. A escolaridade deles, zero, né? Zero. Eles já tinham essa percepção da importância da educação, do estudo, né? Toda essa importância. A minha mãe, por vezes, olhava e dizia assim, eu quero ver você, naquela época isso fazia diferença, eu quero você de roupa, de escritório, trabalhando, eu quero que você dirija. Minha mãe, o sonho dela era dirigir um caminhão. Ela não conseguia andar de bicicleta, não tinha controle para isso. Mas o sonho dela era dirigir um caminhão. Hoje a gente tem uma van enorme e quando eu estou lá pilotando a van, eu sei que honro o nome dela. Então, alfabetizar os meus pais foi talvez uma das tarefas mais lindas que eu tive na vida. E aí eu te conto em 30 segundos uma história que sempre me emociona. Eu não sabia que a minha mãe era analfabeta. Ela corrigiu a minha tarefa até os 10 anos de idade, como se ela soubesse o que estava escrito. O dia que eu aprendi a ler de verdade e que fiz uma leitura bonita para ela, num poema de Vinícius de Moraes, ela disse, pois bem, agora chegou o momento que você vai me ensinar a ler. E eu falei, caramba, a mamãe não sabia. Surpresa, filha, a mamãe não sabia ler. A mamãe não sabia ler. Então, a gente se emocionou muito esse dia. E o papai foi adiante, fez supletivo, aprendeu a dirigir. Foi uma coisa linda a minha trajetória com os meus pais. E agora, Ed, eu imagino também que a sua opção pelo jornalismo tenha sido para dar voz a essa vocação de trabalhar no terceiro setor, que envolve organizações comprometidas com as questões sociais. Caio, eu cresci e eu não tive sempre a consciência de que eu havia nascido numa família com inúmeras fragilidades econômicas. Sou fruto de projetos sociais que conseguiram me atender e de professores que me enxergaram e que apostaram em mim. Eu sempre tive uma inquietação. Lá pelos 12 ou 13 anos, eu ouvi falar de trabalhos humanitários, cruz vermelha, médicos sem fronteiras. Eu falei, caramba, eu preciso ser médica para ir para lá. E aí eu descobri que naquela época, a medicina era muito mais difícil que é hoje. E eu falei, mas olha, pensando bem, nem de medicina eu gosto. Eu só quero ir trabalhar. E prestar um serviço humanitário. E aí aquela inquietude me levou, aos 14, 15 anos, eu entrei na primeira emissora de rádio, ainda sem formação, e fiquei ali no rádio há uns 8, 10 anos. E veio o jornalismo, eu me apaixonei por aquilo. Falei, cara, eu não posso resolver, mas eu posso denunciar as histórias. O jornalista tem essa inquietude. E foi isso, sim, que me levou ao jornalismo. Eu completo dizendo que eu fui uma profissional extremamente realizada no que eu fiz. Quando eu digo que eu fui, é porque em janeiro deste ano, eu tomei a decisão de uma imersão na Embaixada, tirei um ano super sabático da minha vida, não que eu não tenha outros trabalhos, mas eu saí das redações, tomei a decisão de deixar as redações. Você faz agora um trabalho mais personalizado no jornalismo, né? Hoje eu estou em outro setor. Consultorias, etc. Sim, mas eu não tenho frustrações da minha profissão. Eu tenho o mesmo brilho nos olhos que eu tinha aos 17, 18 anos. E isso até para a sua missão à frente da Embaixada Solidária, porque esse conhecimento favorece a tua comunicação, a tua forma de se expressar, ajuda também o propósito, o projeto. Quando começou a Embaixada, há oito anos atrás, não tinha sede, não tinha carro, não tinha nada. Não que hoje a gente tenha muita coisa, mas hoje a gente tem muita história para contar. E alguém me perguntou, o que você tem para começar um trabalho humanitário? Eu falei, eu sei contar histórias. Então, eu acredito que o jornalismo, eu tenho que olhar para ele como se ele fosse algo sagrado. É um instrumento para a tua missão. Porque foi a ferramenta primeira e principal para esse processo. Agora, Edna, do ponto de vista formal, como é que se estabelece a Embaixada Solidária? Como é que ela surge formalmente, porque ela é uma entidade hoje oficial, regulamentada, enfim, tem personalidade jurídica e tudo mais. Assembleia jurídica, estatuto. Qual foi o ponto de largada? Caio, eu começo esse trabalho dentro daquele ônibus metropolitano. A minha expectativa é que cinco, seis meses depois, quando os primeiros bebês daquelas mulheres nascessem e eu encaminhasse, eu fecharia. A Embaixada não tinha nome, mas eu trabalhava na redação com um colega de marketing. E você conhece o povo do marketing, né? Ele olhou para fora do jornal e disse assim, Edna, se tu continuar trabalhando aqui, isso aqui vai virar uma Embaixada. Eu falei, uma Embaixada Solidária, porque eu não tenho dinheiro. Ele, Embaixada Solidária, é isso. E eu devo a ele esse nome maravilhoso, tão representativo. Sim. Autoexplicativo. Autoexplicativo e afetivo, né? Porque talvez o que o migrante, o refugiado, não encontra na Embaixada do seu país, ele encontra de uma forma muito mais afetiva na Embaixada Solidária. O colega desenhou a primeira arte no lápis ali na redação e no chá de bebê que eu faria para atender essas mulheres, eu já usei a logo dele como Embaixada Solidária. A minha expectativa de que ela morresse depois de três ou quatro meses foi sendo frustrada. E, de repente, eu precisei me relacionar com empresas, com órgãos internacionais como a ONU, como a CNUR, como OIM, Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras e, principalmente, as universidades. Eu não tinha RH. Não tenho ainda hoje. Todos voluntários. Mas eu precisava de mão de obra, tanto para o trabalho quanto intelectual, para poder formatar uma instituição que teria, no futuro, uma missão de relações internacionais, que teria uma representação muito maior. Então, eu crio o CNPJ Estatuto, juntamente com os demais voluntários, para angariar essa mão de obra e para poder fazer essas parcerias. Mesmo assim, eu disse que, no máximo em um ano, eu voltaria para a minha vida normal e que os trabalhos seriam encerrados. E você está adiando até hoje. Tem oito natais que eu faço, mas hoje eu tenho a consciência do tamanho de que não diz a respeito da minha vida, que diz a respeito da vida de milhares e centenas de pessoas. Agora não tem mais volta. Evidentemente, é um trabalho maravilhoso que te realiza e que presta um relevante serviço para toda a sociedade regional. Agora, qual é o apoio material, logístico, enfim, institucional, financeiro que a entidade recebe para cumprir a sua missão? Hoje nós temos um imóvel que é cedido pela Prefeitura de Toledo e um parque de máquinas, cedido também para o nosso uso. Uma parceria para manter esses cursos da Itaipub Nacional, que é importante para nós, nesse setor social, há dois anos. Esse aporte é feito para que nós possamos manter os cursos, profissionalizar, os refugiados. Um complexo que foi construído no ano passado pelo setor cooperativista, no dia C do cooperativismo, capitaneadas em Toledo e construíram lá uma sala nesse terreno cedido pela Prefeitura. Mas, de forma prática, nós não temos nenhum convênio GOV, nem com Prefeitura, nem com Governo do Estado, nem Governo Federal. Nós sobrevivemos de recursos próprios, ou seja, são voluntárias. O nosso corpo de RH é praticamente 98% mulheres. E são doações das pessoas doando o seu tempo, o seu conhecimento, o seu serviço. O seu serviço. Nós temos um bazar ao lado que funciona. E esse bazar, eu costumo brincar com quem vai na Embaixada, nós ainda arrecadamos recursos como os incas e os maias, que era um pequeno bazar que pudesse dar suporte. Mas as pessoas têm muita coisa em casa. Eu costumo dizer que hoje a gente revoluciona o mundo só com o que a gente tem dentro do guarda-roupa. Então, assim, a pessoa vai lá na Embaixada, leva uma sacolinha de roupa, um calçado, um prato, um talher. A primeira missão não é a venda. A primeira missão é montar um lar solidário que estará pronto quando essa família de refugiados e de imigrantes necessitar desse lar solidário. O que sobra desse processo, Caio, a gente faz a venda e comercializa. Nós temos também projetos em parceria com o Rotary, que é de sublimação. Nós vendemos esses produtos. A nossa intenção nunca é pedir nada, é ter um processo sustentável porque a gente acredita na dignidade de tudo isso. Quer dizer, que seja uma rotina e que seja uma ação permanente das entidades e pessoas que queiram contribuir. Geralmente, a gente aceita o donativo, mas a gente aceita também o brilho nos olhos do colaborador que chega e diz, olha, eu tenho uma hora por dia, por semana para auxiliar a Embaixada Solidária. Me diz o que eu tenho que fazer. E as pessoas conseguem mudar o mundo com uma hora por semana. A gente tem relatos disso e a gente aproveita sempre para fazer o convite para que as pessoas possam ter essa sensibilidade. Estou recebendo no Jogo Aberto deste sábado a Edna Nunes, que é fundadora e presidenta da Embaixada Solidária, uma ONG instalada em Toledo que se ocupa com a nobre missão de acolher refugiados e migrantes aqui em todo o oeste do Paraná, que estão chegando de vários países. Todos sabem que a questão migratória hoje é um problema mundial. e agora, no próximo bloco, ela vai explicar um pouquinho a dinâmica de funcionamento da entidade, o que ela vem fazendo por essas pessoas. Até já. Você está assistindo o Jogo Aberto neste sábado em que recebo aqui nos estúdios da TV Tarobá a fundadora e presidenta da Embaixada Solidária, Edna Nunes. Edna, bom, o início oficial de funcionamento da Embaixada, você já contou a história do ônibus, maravilhosa, Sim. Foi ali o start, digamos, de todo esse processo de transformação pessoal que você enfrentou para se dedicar a esse maravilhoso trabalho. Começou quando mesmo? 2014? 2014. 2014 foi a hora. Nós comemoramos no dia 19 de maio que é essa minha conversa no ônibus, o data de aniversário da Embaixada Solidária. Você falou que já tem de lá para cá quantas mil pessoas atendidas? Aproximadamente 5 mil pessoas e Caio, quando eu digo em 5 mil atendimentos é um atendimento extremamente complexo. Imagine aí na tua frente uma pessoa sem documento, sem roupa, sem calçado, sem casa. Como é que elas vieram parar aqui? Das mais diversas formas. Nós temos pessoas que vêm através do processo de migração forçado, que é parando um pouquinho em cada país, fazendo diárias, conseguindo dinheiro para seguir a estrada amanhã. Por isso que o nome é migrante, porque vamos diferenciar. O imigrante é o que sai do país para outro lugar. Sim. O imigrante é o que sai de onde ele mora para um outro país e o imigrante é aquele que fica na verdade vagando de lugar em lugar. Nós temos agora uma resolução recente que trata todos de imigrantes, porque entende que ele vai estar de lugar em lugar. Nós temos quem chega através dos coiotes, aí nós estamos falando do tráfico de pessoas. Infelizmente, a região oeste ainda serve muitas vezes como um canal por onde essas pessoas passam. Ah é? Passa por aqui? Sim, passa por aqui. Nós temos investigações, nós temos bastante campanhas de prevenção, Foz do Iguaçu tem uma Câmara Técnica de Combate ao Tráfico. A fronteira é mais propícia ainda. Tem um comitê instituído recentemente de prevenção ao tráfico de pessoas. Então, essas pessoas vêm fugindo dos mais diversos desafios em seus países. Às vezes, chega de ônibus, às vezes, chega de navio, às vezes, chega de avião. Às vezes, ele chega caminhando na fronteira, como é o caso de Pacaraima, na Venezuela. Estive lá o mês passado numa missão do setor produtivo aqui do oeste do Paraná. Passei três dias lá em Pacaraima. Então, das mais diferentes formas, mas ele vai chegar com fragilidades. ele vai chegar muitas vezes sem recursos, sem a família, sem documento, nesse processo bastante forçado da migração. Agora, o Brasil tem políticas estabelecidas e regras definidas para abrigar essa população, provendo moradia, assistência médica, educação, emprego? Não, não tem nada formalizado. Não tem. Nós temos ali para os migrantes venezuelanos a operação acolhida do exército, que é apagar um incêndio imenso na nossa fronteira. Mas nós não temos políticas maduras, internas, que possam interiorizar essas pessoas com segurança, com dignidade. E o papel da embaixada nesse momento não é apenas apontar o dedo e dizer nós não temos políticas públicas eficientes, mas é construir, juntamente com o Estado e com essa nação, condições dignas para que essas pessoas... O Brasil pode acolher? Pode. O Brasil tem as suas fronteiras um pouco mais abertas? Tem. O que nos falta? mais acolhedores do mundo, porque aqui nós não temos problemas de guerras, não tem conflitos étnicos, não tem conflitos religiosos. Aí o que acontece? A gente tem os desafios? Tem. Às vezes enfrentam a xenofobia? Enfrenta. Mas nós estamos ofertando... Veja o oeste do Estado do Paraná com mais de 12 mil vagas em aberto e nós temos aí países onde não se gera emprego de forma absoluta. Então o que nos falta é amadurecer uma política interna para que nós possamos colher os frutos e não as tragédias do processo migratório. E isso, Caio, depende de nós. Não adianta apenas esperar dos governantes. Depende da sociedade civil, depende das empresas, depende da população. Nós precisamos olhar para essa causa como olhar para o migrante e ver um ser humano naquele espaço. Edna, quais são as etnias com mais dificuldade de adaptação? E por falar nisso, qual é o número de diferentes etnias, nacionalidades que estão inclusas aí neste rol de 5 mil e tantas pessoas já atendidas? Só na Embaixada Solidária, nós fechamos essa semana com a chegada de Cabo Verde, 34 países em atendimento ativo na Embaixada Solidária. Então a gente vem com a maioria ainda haitiana, nós passamos pela Venezuela, para o Senegal, para os países africanos. Nós estamos falando agora de Afeganistão, Ucrânia, Egito. O Egito passa por uma crise econômica severa neste momento e quando você assiste a um canal de televisão, você acessa um site e vê uma crise em algum lugar do mundo, saiba que em 60 ou 90 dias nós temos um representante desse povo ou algumas famílias chegando na nossa região. Por que, Caio? Em pleno desenvolvimento, ofertando emprego, tendo uma riqueza da produção alimentícia, inegavelmente o Brasil é o campo de refúgio do mundo neste exato momento. E quando falamos do Oeste do Paraná temos uma demanda fortíssima, é uma região quase de pleno emprego. Especialmente pelas nossas cooperativas, a parte do agronegócio. E por sinal, Edna, olhando especificamente para a necessidade de encaminhar essas pessoas para uma vaga de emprego, como esse tema é visto pelas empresas aqui do Oeste do Paraná? Existe uma boa receptividade? Tem preconceito? Tem dificuldades grandes nisso? Ou isso está sendo muito bem construído essa relação com vocês? O Oeste do Paraná é diferenciado. O que nós falamos aqui talvez a gente não consiga falar do restante do país. Mas aqui nós, depois de alguma construção, nós temos o empresário com a cabeça muito mais aberta, entendendo que falta mão de obra e principalmente entendendo que esse sujeito só precisa de uma oportunidade para ele recomeçar. nós estamos recebendo pessoas com excelente formação, nós temos talvez na indústria pessoas que falam quase... Não vamos imaginar, Edna, foi bom você lembrar disso, que são pessoas às vezes com baixa escolaridade, para trabalhos, digamos, mais braçais, não, tem engenheiros, tem professores. Tem professores, tem dentista, tem médico, tem servidores do governo. Eu recebi um colega jornalista que serviu o governo 26 anos no Afeganistão. E aí ele me olhou e fez uma pergunta que eu jamais vou esquecer. Ele olhou para mim e disse, Edna, quem você é além de ser jornalista? E eu estou pensando nisso até hoje. Falei, por quê? Ele disse, porque foi a primeira coisa que eu deixei de ser quando eu fiz a migração forçada. Então, é uma reflexão. Caio, qual será o próximo país? Pois é. Então, a gente precisa fazer essa conta, mas as empresas têm sido receptivas, nós temos feito essa construção conversando bastante, discutindo as questões trabalhistas, discutindo a cultura, o idioma, que às vezes é um dificultador. O idioma é a primeira barreira a ser transposta. a primeira barreira. Aí tem os costumes também. Os costumes, a cultura. Comida. Comida. Eu costumo dizer, às vezes, um vidro de pimenta no refeitório da empresa vai evitar que alguém peça da emissão. Por quê? Uma coisa simples, não. Ele conviveu isso 40 anos da vida dele. Sim. Então, é uma questão de respeito também. Mas nós temos criado aqui um ecossistema que consegue vencer essas barreiras. Que bom. Edna, quais são os bons exemplos de empresas parceiras da embaixada que já instituíram protocolos mínimos, formais, para a contratação de imigrantes e refugiados? Olha, nós temos em Toledo uma das primeiras empresas a contratar que é a Fiasu. Que é uma indústria de fios. É uma indústria de fios. É a maior do Paraná, os dez maiores do Brasil. Sim. Ela tem sido referência para o Ministério do Trabalho, para as organizações internacionais, as cooperativas que vêm abrindo as vagas e vêm olhando com bastante carinho a esse respeito da contratação. Não é só carinho, é carinho e necessidade. A gente precisa ser prático nisso, né? Mas nós também temos o comércio abrindo para os venezuelanos que tem uma linguagem um pouco mais próxima. A gente vê nos supermercados muitos já, os hispânicos, né? Essas tratativas, né? Os frigoríficos, mas não só. Nós temos já universidades ensaiando essa contratação, as clínicas, porque nós temos muita gente que vem formada e não consegue exercer a profissão. Às vezes ele chega dentista e, nossa, mas ele precisa ficar perto da profissão dele. Até que ele faça o rivalido, a gente coloca ele como auxiliar de dentista. Ele está ali, mais perto, acolhido. Eu fico imaginando que num processo migratório eu gostaria de ficar perto dos meus. Eu queria estar na redação conversando com os colegas. Então, a gente tenta proporcionar isso. Mas aí, é uma união. O setor público com as políticas públicas que precisam atender. O setor produtivo precisa estar atento a isso. E o terceiro setor precisa facilitar essas relações. Nós precisamos de um número menor de ativistas e do número maior de pacificadores. E executores. Executores. Dizendo assim, olha, nós temos um problema, você tem a solução e eu tenho aqui. A gente precisa unir tudo isso para gerar um bom exemplo. Edna, a gente está chegando ao final da entrevista, infelizmente, mas você já fica convidado para voltar daqui a um tempo para a gente continuar conversando. Com certeza. Só para entender rapidamente, como é que é a dinâmica de funcionamento na rotina da Embaixada Solidária? Por exemplo, chega um imigrante que é emprego, mas ele precisa de uma residência, ele precisa de médico. Como é que isso é tratado? Caio, o nosso primeiro serviço ofertado é um abraço em território nacional, olhar para ele e dizer assim, seja em qualquer idioma, você não está sozinho, nós estamos aqui e pronto. Depois a gente se recusa em conversar com qualquer pessoa que tenha fome, não é assistencialismo. Nós nos recusamos a encaminhar para o mercado de trabalho, para uma entrevista com uma pessoa que não tem as necessidades básicas garantidas. Garante-se a necessidade básica, documenta essa pessoa e a isso eu quero fazer um elogio aqui à Polícia Federal que nos últimos quatro ou cinco meses revolucionou o atendimento para que nós tenhamos mais agilidade na documentação dessa pessoa. Depois ela precisa de um lar, a gente faz uma campanha, arrecada móveis e tudo, procura uma casa para alugar, estabelece ele no outro dia a agência do trabalhador. Lá em Toledo nós temos um exemplo que tem o currículo top. É a última etapa então em encaminhá-la para o emprego. Isso é rápido, em quatro ou cinco dias a gente vence, vem assessoria jurídica, documentação, roupa, calçado, escola para o filho, e daqui a pouquinho essa pessoa encaminhada para o mercado, marca a entrevista, a gente acompanha aquele processo ali, ela está trabalhando com a autonomia dela, vai para um curso de português para facilitar tudo isso e ele é convidado a ser nosso amigo, ele pode não precisar mais de um donativo, mas ele vai precisar de amizade, ele vai precisar saber... Daqui a pouco ele vai estar lá ajudando também como colaborador. Hoje nós já temos cinco etnias de voluntários lá, temos venezuelanos, haitianos, africanos, cubanos, chegando agora, egípcios que fazem hoje parte do nosso grupo voluntário. Para quem quiser entrar em contato com a Embaixada Solidária, para ajudar, para disponibilizar uma vaga de emprego, enfim, para participar, enfim, de todo o projeto, qual é o telefone? Você quer falar aqui? 459-9935-3486, ou vai nas redes sociais, procura Embaixada Solidária, dá um clique lá e nós vamos integrar você da forma, se você tem uma hora, não importa, se você tem um projeto de vida, é bem-vindo também. E uma coisa, nós crescemos talvez numa geração que nos diziam, é impossível mudar o mundo, isso é mentira, nos enganaram, é possível mudar o mundo de uma pessoa e ela vai refletir nas outras e daqui a pouco a gente tem uma grande revolução. Para encerrar mesmo, 15 segundos, você falou do livro que você está escrevendo, A Dor Francesa, que dor é essa? É a dor daquele que deixa tudo para trás, essa é a dor francesa, porque a francesa foi o primeiro idioma que eu tive que traduzir de uma mulher chorando e pedindo ajuda. Lá naquele ônibus, lá naquele ônibus. Quando toda a história começou. Exato, a história volta para lá e esse ônibus segue, vida fora. Eu tive o enorme prazer de receber aqui no Jogo Aberto desse sábado, Edna Nunes, fundador e presidente da Embaixada Solidária, que nos deu essa bela entrevista, que fica como exemplo e inspiração para todos vocês. Boa noite, obrigado pela audiência, bom domingo e até o próximo sábado.